E aí agora vem, Deco, aquele link. De Tokstok. Porque o Tokstok tá patrocinando aquele site de alguma maneira. Mas é, porque aconteceu comigo, já tinha falado, né? Uma vez me falaram, muita gente me manda o Jim Morrison. E aí eu perguntei, lembra? Eu falei, eu era o Jim Morrison na vida passada? Você falou que não, que eu era um assassino. Mas a gente vai tocando, tá tudo bem. Em abril, se Deus quiser, nós vamos estar todos aqui. Você faz um podcast inédito. Só sobre os assassinatos. Só sobre o Humberto. O Humberto era o Pedro Matador. Eu fui tão mal pra Mogi aquele dia. Não, mas eu acho divertido. Mas essa semana me mandaram uma outra pessoa que também fala muito. E aí eu lembrei disso, porque tem muito disso na internet. De pegar pessoas de hoje em dia e comparar com pessoas muito parecidas. Ou às vezes exatamente iguais do passado. De uma maneira até impressionante. Nossa, bem impressionante mesmo. E aí eu queria ver contigo se isso daqui é só coincidência. Ou tem alguma coisa a ver com reencarnação? Tem a ver com reencarnações. Mas nesse caso, tem mais a ver com essas escalas desse assunto de hoje. Porque você vê que são pessoas paralelas, pessoas parecidas. Mas energias totalmente vibratórias, né? É, vibratórias quer dizer diferentes. Diferentes. Ah, tá. Vamos citar uns exemplos aí, ó. É o Orlando Bloom e quem que é ali? É o Luiz. É o Nicolai Grigoresco, que foi um pintor romeno do século XIX. Ah, tá escrito ali. É que eu tava lendo de baixo. Olha. O que mais? Vamos ver. Desce aí, Deco. Ah lá, o Vladimir Putin e o antigo rei da França. Também já tem uma coisa dos dois serem... Poderosos. Isso nada é por um acaso. Na genética da espiritualidade, imagina... Vamos trabalhar numa essência da alma do Humberto. Vamos trabalhar... Que nem forma de bolo. De pão. Sim. Vamos trabalhar na essência da alma do Humberto. Então, hoje nós vamos trabalhar na alma do Humberto. Então, vamos canalizar toda a alma do Humberto, moldar ela e prepará-la pra reencarnação. Nisso saem essências. Essas essências, elas ficam vibrando. Ficam na energia da vibração. Pra que, quando for reencarnar em qualquer hora, em qualquer momento, acaba se perdendo no tempo. Como se fossem sementinhas. O passarinho vai na árvore, pega ali o fruto e vai semeando pra todo quanto é lado. É a mesma coisa. Isso, na espiritualidade, traz essência... Chamamos de essências espirituais espalhadas no plano da Terra. Então, essas essências, de uma hora ou outra, elas vão ser encontradas. Né? Você vê que vidas diferentes, mas pessoas parecidíssimas, né? Então, deixa eu só ver se eu entendi. Como a alma é a mesma em corpos diferentes, a alma, quando vai entrar no corpo e encarnar, né? Ela acaba fazendo com que aquele corpo se molde mais ou menos parecido com as outras vidas. Porque a alma também tem uma essência que ela imprime essas impressões físicas naquele corpo que ela tá sendo encarnada. Ou não tem nada a ver? Deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, a minha alma é XYZ. Eu sou uma pessoa... Você é a matriz. É. A minha alma tem a característica de... Vamos supor, né? Ser generosa, ser autoritária e blá, blá, blá. Quando eu morro e aí eu vou encarnar novamente em um outro corpo, por essa alma ter já determinadas características e vibrar em uma certa energia, quando ela entra em determinado outro corpo, ela carrega algumas características físicas ou não? Sim. Essência, sim. Isso ocorre. Muito ainda, muito. Então pode ser que as pessoas que se parecem em tempos diferentes, elas... Pode ser uma coincidência ou pode ser realmente a mesma alma, é isso? É, no plano da espiritualidade, não a mesma alma, mas o respaldinho da mesma, aquela mesma alma. Então, de repente, um fiozinho do Humberto saiu espalhando e gerou um outro... Algo parecido com o Humberto, mas aquele com a energia diferenciada. Entendi. Mas isso ocorre muito, por isso que tem essas semelhanças. Então, na verdade, essa... Vamos colocar aqui, né? O Darwin aqui, teve um pedacinho de Darwin e aí esse pedacinho de Darwin gerou o George Carlin e talvez outras pessoas parecidas com o Darwin, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Isso, não é a mesma coisa, mas trouxe o... O molde foi o mesmo, usar o mesmo molde. Mas então tem esse espírito matriz aqui. Sim. A espiritualidade, bebezões, ela é uma mironga, é uma mironga sem fim. Quanto mais você mexe com... Por isso que é Deus, o Criador, porque é uma mistura, uma mironga o tempo inteiro. É muita mironga. E fora as outras que estão enrustidas, né? Porque muitas... Ninguém coloca a prática, né? Abafa muitos casos, né? Mas se você for fuçar o mundo da espiritualidade, é uma mironga imensa. Tem uns que estão forçando a barra aí também. O Albert Einstein e o Professor Schaller, o Bofo, não tem nada a ver. Não parece... Só porque tem bigode. O do Leonardo DiCaprio, que parece uma mulher, é bem impressionante, hein? Olha lá. Aí, aí. Uma senhora... Olha, igualzinho. É uma senhora. Esse aí também, achei a importação. Tem uns muito parecidos.